Alegria na pescaria Começou Jesus a pregar e a dizer Arrependidos do que é chegado o reino do céu Concebido foi Jesus Vendo chamados, escolhendo os seus discípulos Pessoas que negam sem a si mesmas Tomam os cabos, recebem a voz Jesus Que diz Vinde após mim Eu buscarei Pescadores de homens Pescadores de vidas Vinde após mim Eu buscarei Pescadores de homens Pescadores de vidas Desde então Começou Jesus A pregar e a dizer Arrependidos do que é chegado o reino do céu Você foi Jesus Vendo chamados, escolhendo os seus discípulos Pessoas que negam sem a si mesmas 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 É ele quem faz os pescadores Ele diz, eu vos farei Aleluias Sal, sal, sal Nós somos o sal da terra Luz, luz, luz Nós somos a luz do mundo Sal, sal, sal Nós somos o sal da terra Luz, luz, luz Nós somos a luz do mundo Sal, sal, sal Nós somos o sal da terra Luz, luz, luz Nós somos a luz do mundo Sal, sal, sal Nós somos o sal da terra A luz, a luz, a luz, nós somos a luz do mundo Não se pode esconder uma cidade dedicada Sobre o monte, nem se acende a fome E se coloca debaixo do alquim Se o sal não salgar, a armada nos presta Se a luz não brilhar, voltar a testemunho O sal conserva e dá gosto A luz resplandece nas trevas O sal conserva e dá gosto A luz resplandece nas trevas Brilha minha luz, brilha tua luz Diante de todos os homens Brilha minha luz, brilha tua luz Brilha minha luz, brilha tua luz Brilha de todos os homens Brilha minha luz, brilha tua luz Se o sal não salgar, a armada nos presta Se a luz não brilhar, voltar a testemunho O sal conserva e dá gosto A luz resplandece nas trevas O sal conserva e dá gosto O sal conserva e dá gosto Brilha minha luz, brilha minha luz Brilha minha luz, brilha tua luz Brilha minha luz, brilha tua luz Sal, pra salgar, temperar, dar ser luz pra iluminar Todo poder foi dado a ele Aleluias, nos céus e na terra Todo poder te foi dado Todo poder te foi dado Deus o Pai te exaltou sobre todas as coisas Deus o Pai te exaltou Deus o Pai te exaltou Manifestado em carne, justificado em espírito Visto dos anjos, pegado aos mentiros Visto dos anjos, pegado aos mentiros E em vencido pelo amor Visto bem, se abriu o pão O Pai te exaltou E repito ao amor Levantai a porta As nossas cabeças E levantai-nos E levantai-nos Ó Entradas eternas E entrará o rei da glória, quem é este rei da glória? Do Senhor forte e poderoso, do Senhor poderoso na guerra. Levantai! Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-nos, ó entradas eternas. E entrará o rei da glória, quem é este rei da glória? Do Senhor dos exércitos, ele é o rei da glória. Todo o poder te foi dado no céu e na terra Todo o poder te foi dado Deus, o Pai, te exaltou Sobre todas as coisas Deus, o Pai, te exaltou Manifestado em carne Justificado em espírito Visto os anjos pregado aos mentiros Vindo no mundo e recebido na glória Levantai, ó portas, as vossas cabeças Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-nos, ó entradas eternas. E entrará o rei da glória, quem é este rei da glória? O Senhor forte e o rei da glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso da glória? Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-nos, ó entradas eternas. E entrará o rei da glória, quem é este rei da glória? O Senhor dos exércitos, ele é o rei da glória? Vamos declarar o nome do rei, Jesus 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 Ele é o rei Ele é o rei Ele é o rei da glória Ele é o rei Ele é o rei Ele é o rei Ele é o rei da glória Ele é o rei 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 Onde estiverem Dois ou três Reunidos em teu nome Ali estás Sim, estás No meio deles Onde estiverem Dois ou três Reunidos em teu nome Ali estás Sim, estás No meio deles Tudo que ligamos na terra Será ligado no céu O que concordamos Na terra Será concordado No céu Jesus Jesus está em nós Ele está entre nós Jesus Ele é quem nos une Uma aliança de amor Ele está conosco Em tudo que ligamos na terra Tudo que ligamos na terra Será ligado no céu O que concordamos O que concordamos Ele está entre nós Ele está entre nós Ele está entre nós Ele é quem nos une 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 Uma aliança de amor Jesus está em nós Vamos declarar isso Jesus está em nós Jesus está em nós Ele está entre nós Ele está entre nós Jesus Ele é quem nos une Ele está entre nós Ele está entre nós Todos os dias Ele é quem nos une Numa aliança de amor Onde estiver em nós, oh Deus É isso que estou convosco todos os dias Até a consumação dos séculos, disse Jesus Aplauda forte aí Emanuel 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 Emmanuel Deus conosco Vamos declarar. Comigo está. Comigo está. Comigo está. Comigo está. Comigo está. Vamos declarar. Emmanuel. 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 Deus conosco. Deus conosco. Emmanuel. 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 Deus conosco. Deus conosco. Vamos declarar uns aos outros. Contigo está. Amém, irmãos. Contigo. Contigo está. Contigo está. Contigo. Contigo está. 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 Sim, Emmanuel. cinco. Deus conosco. Deus conosco. Emmanuel 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 Deus for nós Emmanuel 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 Deus conosco Emanuel 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 Deus conosco Emmanuel Deus comigo Emmanuel Deus contigo Deus contigo Emmanuel Deus conosco Deus conosco Emmanuel 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 Aplaudimos o grande Emmanuel Aplausos Aplausos Eu quero te servir Eu quero te servir, Senhor Eu quero te amar, eu quero te adorar, Senhor Dedicar minha vida Pra que tu recebas Glória 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 O teu nome Glória 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 Como Teu discípulo Eu quero Te amar Eu quero Te adorar, Senhor Refletir Tua glória Pra que todos tenham Glória a Ele Glória, glória Glória ao Teu nome Glória 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 ao Teu nome Quero Te seguir como discípulo Eu quero Te servir Eu quero Te servir, Senhor Como Teu discípulo Eu quero Te amar Eu quero Te adorar, Senhor Refletir Tua glória Pra que todos tenham Glória, glória Glória, glória ao Teu nome Glória, glória Glória, glória ao Teu nome 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 Glória, glória, glória a Ti Glória a Ti, Senhor. Glória a Ti, Senhor. Glória a Teu nome. Glória a Teu nome. Glória a Teu nome. Glória a Teu nome. Vamos declarar um pouquinho daquilo que é Jesus. Diga comigo, Jesus. Jesus. Mais uma vez, Jesus. Jesus. Te adorarei. Te adorarei por tudo que Tu és. Te adorarei, Jesus. Te adorarei por tudo que Tu és. Te adorarei, Jesus. Te adorarei por tudo que Tu és. Te adorarei por tudo que Tu és. grande, Deus. Te adorarei por tudo que Tu és. Meu refugio. Torre forte, meu socorro. Minha fortaleza, te adorarei Por tudo que tu és, te adorarei Jesus, te adorarei Por tudo que tu és, te adorarei Jesus, bom pastor Pão da vida, salvador Dom de Deus Alfa e Ómega O princípio e o fim Cordeiro Santo Todo-Poderoso, te adorarei Por tudo que tu és, te adorarei Jesus, te adorarei Por tudo que tu és, te adorarei Jesus Água viva Rocha eterna Verbo vivo Emanuel Deus conosco Libertador Libertador Te adorarei Te adorarei Te adorarei Por tudo que tu és, te adorarei Jesus Ele é a porta Tu és a porta Tu és o guia Tu és o bispo Te adorarei Por tudo que tu és, te adorarei Te adorarei Te adorarei Te adorarei Por tudo que tu és, te adorarei Jesus O Messias Grande profeta Luz do mundo Filho do homem Mestre amado O mistério O mistério Cabeça Cabeça A igreja O Filho do Te adorarei Te adorarei Por tudo que tu és, te adorarei Te adorarei Jesus Sim, adorarei Te adorarei Tudo que Tu és Te adorarei Jesus Tu és o justo Advogado Intercessor Mediador Sol da justiça Perdoador O que era O que é e há de vir Te adorarei Por tudo que Tu és Te adorarei Jesus Te adorarei Por tudo que Tu és Te adorarei Jesus Minha alegria Minha paz Meu prazer Meu grande amor Eu consolo Minha força Minha vida Tudo Tudo em todos Te adorarei Por tudo que Tu és Por tudo que Tu és Te adorarei Jesus Te adorarei Por tudo que Tu és Por tudo que Tu és Te adorarei Te adorarei Te adorarei Te adorarei Por tudo que Tu és Te adorarei Jesus Te adorarei Te adorarei Te adorarei Jesus Te adorarei Te adorarei Te adorarei Jesus Te adorarei Te adorarei Ele adorarei Te adorarei Ele adorarei Ele é Jesus Ele é Jesus Diga comigo Jesus Diga mais forte Jesus 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 Aleluia! Sou um ramo da ribeira Estou ligado em Jesus De Ele eu recebo vida Muito fruto em mim produz Da videira verdadeira O Pai é o ladrador Que limpa os ramos com carinho Que produzem com amor Limpo pela Tua Palavra Limpo pelo Teu grande amor Estou em Ti Tu estás em mim Só assim eu posso viver Tu és a videira Jesus Eu sou um dos ramos Senhor Para o Teu louvor Muitos frutos darei Sim para o Teu louvor Para o Teu louvor Muitos frutos darei Sim para o Teu louvor Com amor Com amor Com amor Senhor Muitos frutos darei Sim para o Teu louvor Sim para o Teu louvor Amém Amém irmãos Aplauda a videira Aplauda a videira Aplausos 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 Quando eu olho pra mim mesmo Ó quão falho ainda sou Vejo o quanto ainda preciso Expressar o teu amor Vejo o quanto ainda preciso Expressar a ti, Senhor Quero olhar com os teus olhos Os que estão ao meu redor Quero aprender servidos Porque dar é bem melhor Quero aprender servidos Porque dar é bem melhor Com a água e a toalha Tu me deste uma lição De um padrão que nunca falha Pra viver em comunhão São nas pequeninas coisas Que expresso a ti, Jesus São nas pequeninas coisas Que radiu tua luz Não viver mais pra mim mesmo Não viver mais pra mim mesmo Eu preciso aprender Isto só será possível Quanto eu mais te conhecer Repartiste a tua vida Transformou-a em vinho e pão Quero repartir a minha Em serviço aos meus irmãos Assim como Jesus Eu ainda sou Vejo o quanto ainda preciso Vejo o quanto ainda preciso Expressar a ti, Senhor Quero olhar com os teus olhos Os que estão ao meu redor Quero aprender servidos Porque dar é bem melhor Quero aprender servidos Porque dar é bem melhor Com a água e a toalha Tu me deste uma lição De um padrão que nunca falha Pra viver em comunhão São nas pequeninas coisas Que eu expresso a ti, Jesus São nas pequeninas coisas Que radiu tua luz Não viver mais pra mim mesmo Não viver mais pra mim mesmo Eu preciso aprender Isso só será possível O quanto eu mais te conhecer Repartiste tua vida Transformou-a em vinho e pão Quero repartir A minha Em serviço aos meus irmãos Em serviço aos meus irmãos Em serviço aos meus irmãos Amém Glória ao Senhor Amar a servir Amar a servir Servir com alegria Ao Senhor E uns aos outros Em amor Amém Amém Declare com alegria Amém Declare com alegria Que em dia a virtude Jesus, fala conosco Porque Tua voz, Senhor É poderosa Senhor Senhor, toca no Teu povo Liberta os cativos E os oprimidos Senhor, cura os enfermos Restaura os abatidos Libera Libera Tua unção Senhor Fala com o Teu povo Que palma o Teu nome Que busca Tua paz Senhor Derrama Tua benção Temos ver Tua glória Libera Tua unção Libera Tua unção Jesus, toca em nós Jesus, toca em nós Porque cremos Porque cremos Sim, nós temos Em dia a virtude Jesus, fala conosco Porque Tua voz Porque Tua voz, Senhor É poderosa Vamos declarar isso, Senhor Senhor Toca no Teu povo Liberta os cativos Libera os cativos E os oprimidos Jesus, Senhor Senhor Senhor, cura os enfermos Restaura os abatidos Libera a Tua unção Senhor, fala com o Teu povo Que clama o Teu nome Que busca Tua paz Senhor, derrama Tua benção Queremos ver Tua glória Libera Tua unção Profetiza, libera Libera a Tua unção Libera a Tua unção Vamos profetizar, libera Libera a Tua unção Sobre as nossas vidas Libera a Tua unção Libera a Tua unção Libera a Tua unção Libera a Tua unção Sobre a vida de cada irmão No meio do Teu povo Libera a Tua unção Libera, libera, Senhor Libera Libera a Tua unção Libera a Tua unção Poderosa do Teu Espírito Libera Libera a Tua unção Aleluia 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 Libera 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 a Tua unção Toda igreja profetizando Toda igreja participando Libera Libera a Tua unção Libera, Senhor Libera, Senhor Libera, Senhor Libera Libera Tua unção Libera a Tua unção Libera a Tua unção Libera a Tua unção Libera a Tua unção Aleluia Fala com o Teu povo, toca no Teu povo, Senhor Libera a Tua unção Grande são as Tuas obras perfeito 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 Teu caminho Ao Senhor Perfeito 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 Sobre o trono, assentado, reinará eternamente. Declaramos para sempre, Jesus Cristo é o Senhor. Grande são as Tuas obras e perfeito o Teu caminho. Ao Senhor, pertence a glória e a majestade. Sobre o trono, assentado, reinará eternamente. Declaramos para sempre, Jesus Cristo é o Senhor. Grande são as Tuas obras e perfeito o Teu caminho. Ao Senhor, pertence a glória e a majestade. Sobre o trono, assentado, reinará eternamente. Declaramos para sempre, Jesus Cristo é o Senhor. Jesus Cristo é o Senhor, Jesus Cristo é o Senhor. Amém. 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 Ministra, isso é o teu irmão em Cristo Em Cristo Em Cristo Vida só em Cristo Vida só em Cristo, Jesus Em Cristo Em Cristo Vida só em Cristo Em Cristo Em Cristo Em Cristo Amor Amor é só em Cristo O verdadeiro amor amado Em Cristo Em Cristo Amor é só em Cristo Em Cristo Em Cristo Em Cristo Cura Cura é só em Cristo Aleluia 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 Só em Cristo, Jesus Em Cristo Em Cristo Cura 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 é só em Cristo Cura é só em Cristo Amor é só em Cristo Em Cristo Em Cristo Em Cristo Vitória é só em Cristo Vitória é só em Cristo Aleluia Aleluia Em Cristo Aleluia Cura é só em Cristo Aleluia 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 Cura é só em Cristo Aleluia Aleluia Só em Cristo Alegria Só em Cristo Alegria Só em Cristo Alegria Só em Cristo Jesus